Música Fala galerinha, Léo Pedalando pelo Mundo falando O vídeo de hoje vai ser diferente, eu não vou fazer cortes nesse vídeo Vai ser natural, um vídeo caseiro E eu espero que vocês aproveitem e eu espero que seja produtivo esse vídeo Ó, o intuito desse vídeo é pra falar sobre o que que eu irei levar para participar da prova Bikeman Brasil Mas antes disso eu vou falar um pouquinho só sobre essa competição maluca Pela primeira vez aqui no Brasil vai ter uma etapa do Bikeman Essa prova tem aproximadamente mil quilômetros e com 18 mil metros de elevação acumulada Iremos passar por três estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro Passaremos por alguns pontos emblemáticos como por exemplo Paraty, Pico das Agulhas Negras, Cunha, Campos do Jordão Ali subindo aquela estrada rumo a Campos do Jordão Enfim, entre outras Então eu espero que vocês aproveitem esse vídeo Espero que vocês curtam através das imagens essa prova maluca Dentro do possível eu vou estar compartilhando com vocês os bastidores dessa prova Beleza? Mas vamos ao intuito do vídeo Que é o que que eu irei levar para essa prova Duríssimas, vale ressaltar Bom, vamos começar pelo capacete Eu irei levar um capacete, é claro Irei levar uma lanterninha aqui em cima do capacete Estarei levando um short e um bretele A camisa de ciclismo eu vou levar uma apenas Estarei levando também um colete refletivo Isso aqui é muito importante Estarei levando uma balaclave Que serve também como máscara Um pernito eu estarei levando também Isso aqui é um corta-vento Vou levar duas meias Aqui uma sapatilha, é claro Estarei levando também um papel higiênico Nunca se sabe, né? Se a gente precisa acender um fogo, né? Nas montanhas Não, mentira Esse aqui não é para acender fogo coisa nenhuma Então esse aqui, enfim Vocês sabem para que a gente vai utilizar esse papel higiênico Bom, estarei levando um óculos também Estarei levando aqui essa Esse outro Enfim, óculos claro, né? Para andar no... Tem um óculos escuro E o óculos claro para andar à noite Tem essa aqui, a manta térmica, né? Que é um item obrigatório, vale ressaltar Obrigatório e exigido pela organização da prova Vou levar duas caramanholas Uma do Bikeman, personalizada Uma da Sense Estarei levando minha carteira com documentos E dinheiro também Aqui é um desodorante Creme dental Escova de dente Isso aqui é o protetor solar Levar luvas, é claro Vou levar Três lanternas Na verdade é quatro Porque tem um acoplado aqui no capacete O intuito é Pedalar o máximo possível Durante a noite Parar mesmo só quando não der conta Mas de continuar girando o pé de vela Estarei levando também aqui um Isso aqui é uma fita refletiva, né? Que dá para colocar ali no tornozelo Para aumentar também a segurança, né? Fazer com que os motoristas Enxerguem a gente aí nessas estradas Durante a noite Estarei levando uma Powerbank Duas fontes para carregar O meu telefone E materiais Materiais eletrônicos Como por exemplo lanterna A própria Powerbank também Quando finalizar a carga Eu posso estar Recarregando ela Vou levar pilhas Porque eu tenho uma lanterna aqui Ela é a pilha As outras são Baterias recarregáveis Vou estar levando Essa fonte aqui Que é da Carregador dessa bateria Estarei levando também Os meus carregadores Dos telefones É claro Isso aqui são carregadores Para as próprias lanternas E também Para o GPS Que eu estarei levando também Da IGP Sport E carregador também Da GoPro Estarei levando para Gravar vídeos Gravar os bastidores Para compartilhar com vocês Estarei levando uma bateria Reserva para GoPro Estarei levando também Um cartão de memória extra Para fazer os registros Bora lá Eita mas é coisa Viu gente Estarei levando duas câmeras de ar Uma bomba Estarei levando mais um Powerbank Que digamos que esse aqui É um backup O principal é esse Esse aqui Mas eu vou estar levando esse aqui também Porque ele é bem pequenininho Bem compacto E caso a carga desse aqui acabe Eu posso estar utilizando esse aqui Né Vou levar esses dois CO2 aqui Né Vale ressaltar que eu nunca usei esse negócio Mas Esse negócio aqui Mas enfim É Isso aqui é Faz o mesmo papel da bomba né Só que de uma forma mais rápida né Talvez mais eficiente Mas eu nunca usei né Mas De repente eu aprendo a usar Lá na prova Esse aqui é o O adaptador né Para colocar o É No Para encher o pneu É Isso aqui é uma gancheira Que eu Vale ressaltar Vale ressaltar Eu acredito que isso aqui é muito importante né É Levar uma gancheira reserva Isso aqui é A chave né Com várias funções É Canivete É Não Canivete não É Chave de fenda É ali É Enfim Tem essa chave de corrente aqui também Enfim É um joguinho de chave bem completo É Espátula Temos o A serinha elefante É claro Não pode faltar Temos aqui duas partilhas Reserva Na verdade quatro Dois pares de partilha São quatro no total É Porque A organização da prova É É Eles Eles Falaram que É legal levar Porque Lá tem muita descida E eu Realmente sei que lá tem muita descida Se tiver chovendo Andando Naquela lama As partilhas podem acabar Enfim É sempre bom ter uma de backup Né Tô levando dois pares É Isso aqui é Cola né Pra remendo A lixinha Os remendos Esses remendos aqui Eu adquiri eles lá no Peru Quando eu Tava fazendo O liquid divide E Tempão que eu to usando Esses remendos aqui Ainda tem aqui mais ou menos Acho que uma meia dúzia Mas enfim É Vou tá levando Isso aqui é os macarrão né Pra Caso o pneu Fure Tem a opção de tubeless Né E Se não vedar O líquido não vedar Eu uso isso aqui pra Pra Remendar o furo É Tô levando Powerlink Também muito importante Vale lembrar que Isso aqui é muito importante Tá levando também Levando as pilhas É É Pilhas De lítio Esse aqui é pro O spot né O rastreador Que é a organização Que cedeu pra gente Caso as pilhas deles Acabe A gente tem mais quatro reserva Meu telefone Ah Que mais Bora pra lá Ali pra cima Aqui ó Vou levar uns docinhos É Mendo É Esse aqui é amendoim Com passas Uvas passas É Bananinha Isso aqui é castanha Castanha de caju E castanha do Pará E tem É Esses enforca gato Língua de sogra Ou presilha Enfim Tem vários nomes Isso aqui Mas no final das contas Tudo é a mesma coisa É Sempre importante também Tá levando essas presilhas aqui Às vezes Salvo o rolê É Alicate Esse alicate Que além de Servir pra cortar a unha Ele também serve pra tirar alguns É Aqueles cabelinhos de robocop Que fica grudado no pneu Né É Aqueles arame Né De pneu de caminhão Que solta E gruda no pneu da bicicleta Então Esse aqui também serve pra isso É Isso aqui é uma linha De costura com uma agulha Pode ser útil Já me salvou Algumas vezes Isso aqui é um cabo de Um cabo do câmbio Traseiro da bicicleta Ai ai Eu acho que é isso galera Bom Portanto Isso aí é o que Isso aí é o que eu levo É Geralmente levo Para uma competição É Com essas características É Que tem O Bike Man É Como eu disse anteriormente Antes de iniciar o vídeo Aí eu falei É Antes de começar falando Sobre Esses Equipamentos Que eu vou utilizar Eu Disse que o vídeo Ia ser Caseirão Sem cortes E o intuito É compartilhar com vocês Aí Essa experiência Mostrando o que eu levo Nesses rolês E eu espero que tenha sido útil Para vocês Meus seguidores Tá bom E Bom É isso Antes de finalizar o vídeo Eu espero que você Que ainda não segue o canal Possa seguir o canal Acione o sininho Para receber as notificações Deixe seu like Deixe seu comentário E compartilhe com Com seus amigos Esse vídeo Para que assim O nosso canal Possa continuar crescendo E ajudando A galera aí Que gira o pedal E também a galera Que é fora do mundo Da bike O importante aí É estar interagindo Levando entretenimento Para vocês Levando conhecimento Muita resenha Muitas informações Muito conhecimento Eu aprendendo com vocês Também é claro Vocês aprendendo comigo E é isso aí galera No mais Um forte abraço Do Leo Pedalando pelo mundo Mandem energia positiva Para mim Torçam por mim E torçam Torçam Por todos Os Meus amigos E todos os participantes Dessa prova Maluca Chamada Bike Mé Ultra Valeu galera Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.